Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, tudo bem. Doutor João Ricardo, nós estamos fechando o mês de setembro e em setembro nós tivemos aí o setembro amarelo. O que é o setembro amarelo? Qual o significado dessas palavras? E de onde nasceu? Muito bem, é uma questão extremamente importante. É um mês de esclarecimento, divulgação e prevenção sobre o suicídio. Há muitas entidades brasileiras envolvidas, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, o Conselho Federal de Medicina, o Corpo de Bombeiros, instituições que de uma certa maneira orientam ou atuam diretamente com grupos de risco ou até com socorro de pessoas que tentam o suicídio. E é uma tradição agora, várias condições clínicas estarem representadas por um laço de diferentes cores em cada um dos meses do ano. E o laço amarelo, ele ficou ligado à prevenção ao suicídio historicamente por um relato de um suicídio de um jovem americano, Mike M., no ano de 94. Ele tinha 17 anos, ele se suicidou dentro de um carro que era um Mustang amarelo, que ele tinha repaginado, ele tinha restaurado o carro e era essa cor e ficou conhecido como esse Mustang Mike. E os pais, no próprio velório, e o jovem tinha deixado uma carta tentando assim, não deixando culpa para ninguém, mas dizendo que aquela era a decisão que ele tinha tomado, tirar a própria vida com 17 anos e que amava os pais. Mesmo assim, essa tragédia ocorreu e, no próprio velório, os pais começaram a circular essa ideia de prevenir o suicídio nos jovens e se conectou esse laço amarelo com esse histórico do Mustang amarelo e que depois isso se propagou pelo mundo. Claro que já havia campanhas de prevenção ao suicídio, só que isso foi tomando também uma nova onda de divulgação. Então, daí vem o amarelo do setembro amarelo. Por que tantos suicídios entre os nossos jovens, entre os nossos adolescentes? Bem, a faixa etária do jovem, do adolescente, do adulto jovem, ela é exatamente uma faixa etária onde você tem alguns dos mais prevalentes transtornos psiquiátricos iniciando, que são os principais fatores de risco. Então, depressão como uma doença isolada, como uma doença crônica, a depressão dentro do quadro de bipolaridade, a dependência química, a esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade estão muito ligados à ideação, suicida, e ao suicídio efetivo. Então, seriam fatores de risco importantes, doença mental prévia. Além disso, situações socioeconômicas, vulnerabilidade, traumas, privações, uma série de fatores que levam à perda desse sentido imediato da vida e à ideação suicida. Então, há muitos fatores relacionados, fatores de uma certa predisposição biológica, um certo componente social também muito importante. e aí, esse grupo de risco, ele se dá por essa variação, mesmo epidemiológica. É exatamente nessa época onde esses transtornos surgem e aí você tem uma maior associação do surgimento dessas doenças com as tentativas de suicídio. A sensibilidade dos jovens, ela chega a ser tão grande, tão grande, que entre os povos indígenas há hoje um grande número de suicídios, principalmente entre a juventude. É uma coisa dolorosa. Sim, há muitos assim também fenômenos globais do suicídio, epidemiológicos globais, mas há também muitos fenômenos pontuais que fogem ao que a gente esperava. Então, durante um certo período, no interior de certas cidades de Pernambuco, você teve picos de episódios de suicídio. Em alguns anos atrás também, picos de suicídio na comunidade médica, muitos médicos tentando ou tirando a própria vida. Então, há também situações... E entre também os militares, policiais, militares, policiais civis também. Que têm acesso fácil a meios de autodestruição fácil, como as armas, medicamentos. Então, sim, há grupos que também profissionalmente estão muito vulneráveis pelo burnout, pela sobrecarga, pela pressão social, a pressão dos turnos, carga horária, a sobrecarga psicológica em lidar com a morte e com o sofrimento alheio. A pressão repressora. E a gente não está preparado para isso. A pressão repressora também, porque normalmente, entre militares e policiais civis, há uma carga emocional muito grande e também aquela pressão repressiva do alto escalão. Sim, o paradoxo de você querer cumprir a sua missão e, ao mesmo tempo, estar diante de situações de muita ameaça e vulnerabilidade e, no geral, profissionais muito mal remunerados, muito pouco incentivo para alguém que está na linha de frente do combate ao que seria o policiamento ostensivo, por exemplo. Exato. Doutor João Ricardo, hoje, o que é que se tem de moderno, de atuante, dentro da repressão a este mal? Bem, primeiro, a necessidade de você criar uma rede de apoio, de suporte e de divulgação, porque, primeiro, é uma epidemia silenciosa. As pessoas têm muitos preconceitos em relação ao suicídio, acham que quem quer se suicidar não fala sobre isso, que guarda isso em segredo, o que não é verdade. A maioria das pessoas que vão se suicidar, elas revelam isso antes. As pessoas também acham que, se você não conseguiu se suicidar, se você falhou, era uma forma de chamar a atenção. Então, primeiro, é importante quebrar esse estigma, quebrar esses preconceitos, aumentar a rede pública de acesso a essa população mais vulnerável. Não só, os serviços de saúde não são suficientes para isso. Então, tanto você tem que criar e ampliar essa rede, como também criar outras instâncias. O esclarecimento sobre isso nas escolas, nos centros onde haja qualquer comunidade, social. Igrejas, associações de bairro, associações que lidam com outros tipos de prevenção em saúde mental, como o AA. Então, toda essa rede, ela tem que temer, tem que perder o medo de falar e pensar sobre o risco de tirar a própria vida. Então, mais do que qualquer recurso tecnológico, a gente precisa de mais divulgação e mais suporte e mais amparo, menos preconceito, menos estigma e também diminuir o estigma sobre a busca por ajuda de menos preconceito, menos estigma, maior rede de apoio pública, mais profissionais treinados que não sejam só psicólogos e psiquiatras, generalistas também precisam estar atentos a isso, a família. Então, isso seria fundamental. Além disso, a diminuição do preconceito em buscar ajuda por profissionais de saúde mental. Então, desfazer aquele medo de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra, saber que há tratamentos que vão passando pela psicoterapia, por medicamentos orais, por tratamentos alternativos que em situações extremas podem ser necessários, como a eletroconvulsoterapia, como antidepressivos de ação mais rápida, que todos são feitos em ambiente mais hospitalar, não é algo que você compra numa farmácia e começa a utilizar como a maioria dos medicamentos, mas há opções, há alternativas e também há necessidade de atuar na vulnerabilidade social, nesses grupos mais vulneráveis, sabendo que esses fatores vão contribuir também porque não é só um problema que vem de dentro para fora. O sofrimento, os eventos de vida, eles vão contribuir com essa perda do sentido do existir da vida e isso precisa ser resgatado, não só por medicação, por tratamento, mas por suporte e até por abordagens existenciais que façam, às vezes, essa juventude muito voltada para o imediatismo das redes sociais, para essa fantasia que é pintada nas redes sociais e se voltar para uma vida novamente com propósitos, com possibilidades que não sejam só você ficar comparando sua vida com a dos outros através dessa difusão de imagens, de informações que a gente é bombardeado o tempo inteiro. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a relação da depressão com o suicídio? Bem, a depressão é uma condição clínica, complexa, não só com alterações do humor, não só a tristeza, não só os pensamentos negativos e a ideação suicida, ela muda sua fisiologia, ela pode mudar seu apetite, o ganho excessivo ou perda de peso, o sono excessivo ou a insônia, então você tem um conjunto de achados que precisa durar um tempo mínimo para que você diagnostique a depressão clínica, então dentro disso, você tem nos quadros mais graves, geralmente o surgimento das ideações suicidas, isso pode vir desde um sentimento como ah, se eu adoecesse de covid morresse, isso tudo iria parar de me atormentar, ou se eu tivesse um infarto, essa tristeza iria deixar de me atormentar, você ainda não está planejando tirar a própria vida, mas você pode começar com esses tipos de pensamento e depois engrenar num planejamento, que aí você começa a pensar, se você fosse o autor da sua própria finitude, e você pode depois passar para outras etapas onde o indivíduo começa a obter os meios, comprar grandes quantidades de medicamento, obter uma arma, aí esse planejamento vai chegando cada vez mais próximo do maior risco que é a tentativa, até porque quanto maior o número de tentativas, maior a chance do suicídio acontecer, porque muitos não acontecem na primeira tentativa, e o que infelizmente faz as pessoas pensarem que é uma falsa tentativa, que é uma dramatização, que é um quadro teatral, o que é muito triste para quem está sofrendo tanto ainda ter esse tipo de percepção por parte dos outros. Ok, doutor João Ricardo, muitíssimo obrigado ao senhor, fique à vontade, caso queira concluir com mais alguma coisinha, o senhor fique à vontade. Eu agradeço a atenção, a oportunidade, e novamente faço esse alerta para que é importante lutar contra isso, mas não lute só, busque ajuda, é sempre melhor, pessoas próximas, e a partir dessas conversas, isso ser decidido, ser compartilhado, e chegar à conclusão que é preciso buscar uma ajuda mais profissional em muitos casos. E eu só queria lembrar do Centro de Valorização da Vida, do CVV, ele tem um telefone de utilidade pública, o CVV atende 24 horas por dia, e o atendimento é feito por voluntários, médicos, psicólogos, estudantes, e esse pessoal está ali para lhe dar um apoio, para lhe dar uma cobertura, no momento de maior decepção, de maior desolação de sua vida. Um bom dia a todos, muito obrigado.